Para nós não interessa a quantidade e sim qualidade E aí DJ, deixa de frandagem, tem que tocar pedras Eu estou enjoado de ouvir as mesmas músicas Faça igual a mim, só toco pedras DJ Paulo Kappa Paulo Kappa Aqui só toca pedras, seu mané Recordações Dói demais Te ver triste de amor Porque não quer te dar valor Agora tu sabe Que no começo é tudo bom Mas depois o amor Muda demais Vem pra ficar Comigo de uma vez Que eu vou te dar valor Te peço amor, não me deixa Sequência apaixonante Quero nada mais Só quero ter você Fica comigo e não me deixes mais Amo você Eu te quero só pra mim Não me deixes mais Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Não me deixes mais amor Eu te quero só pra mim Ei, covarde, tão espalhando, tu estás com a ponta, tu sabe Ei, filho, todo mundo sabe, tu não te garante Amor, te amo demais Não sei viver assim, sem ter você perto de mim Se eu te perder, vou sofrer, se eu te perder, eu vou morrer Não quero viver assim, é triste demais pra mim Você não sabe, amor, mas eu te amo demais Falta coragem pra dizer, não quero nada mais Só quero ter você Fica comigo e não me deixes mais, amo você Eu te quero só pra mim Não me deixes mais Eu te quero só pra mim Não me deixes mais Eu te quero só pra mim Não me deixes mais Eu te quero só pra mim Não me deixes mais DJ Paulo Kepa, Paulo Kepa, o melhor dos melhores, o melhor dos melhores. SÓ PANCADÃO! DJ Paulo Kepa, Paulo Kepa, o especialista em músicas e respeite. Eu te quero só pra mim, não me deixes mais amor, eu te quero só pra mim. Não me deixes mais, eu te quero só pra mim. Não me deixes mais, eu te quero só pra mim.